Eu vejo o dia clarear, eu vejo o rio que corre pro mar. Eu vejo o sol que sai no horizonte, não há quem conte melhor a beleza de Deus. Que os próprios olhos que veem o poder da criação. Foi Ele quem fez os céus e a terra e o firmamento, deu força ao vento e beleza à flor. Foi Ele quem fez a luz e o poder do amor. Foi Ele quem fez o homem a imagem do seu Criador. Eu vejo o dia... Eu vejo o dia clare, eu vejo o rio que corre pro mar. Eu vejo o sol que sai no horizonte, não há quem conte melhor. A beleza de Deus E os próprios olhos Foi Ele quem fez os céus e a terra E o firmamento Deu força ao vento Deu beleza a flor Foi Ele quem fez amor E o poder do amor Fez o homem a imagem Do seu Criador